Nada é mais perigoso que a certeza de ter razão. É preciso idolatrar a dúvida. Provocações. O que fazer? Aqui estamos. Vejam só. Vejam só que pensamento. Em poesia trata-se, antes de mais nada, de fazer música com a própria dor. Dor esta que diretamente não tem a menor importância. Quem disse isso? Paul Valéry. Embora muita gente ainda não tenha se apercebido, poesia é uma coisa muito rara, poesia é uma coisa muito difícil, é uma solidão espantosa, mal de nascença. Jean Cocteau disse que a poesia é uma religião sem fé nem esperança. E para Mário Quintana, a poesia são anjos do senhor estuprando as mais belas filhas dos mortais. Por que eu estou dizendo tudo isso? É para dizer a vocês que aqui sentado ao meu lado está uma poeta. formada em literatura e civilização francesa pela Universidade de Nancy, França. E sabem o que mais? Acadêmica. Acadêmica. Senta-se a cadeira número 8 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Ela é Raquel Naveira. Raquel Naveira. Você, mais conhecida no Mato Grosso do Sul, apareceu numa antologia de poesia brasileira editada na Espanha. Como chegou lá? Principalmente através das cartas, porque o grande amigo do poeta é o carteiro. Já dizia Pablo Neruda, com o carteiro e o poeta. Porque é o carteiro que faz essa ponte com o mundo. É preciso aquele tete-a-tete da letra, de enviar o seu trabalho, aquela coisa da expectativa, de estar sempre aguardando. Por que você foi editada na Espanha? Nessa parte das cartas, vem a grande amizade, porque tudo depende de uma teia, de relacionamentos, de amizades. E através de amizades com outros escritores, aqui em São Paulo, principalmente com Fábio Lucas, é que cheguei a essa antologia com Sossé Lois, que fez essa antologia em Santiago de Compostela. Raquel, um dos maiores poetas franceses, Saint-Jean Perce, nobre de literatura, disse que é suficiente para o poeta ser a má consciência do seu tempo. Comente isso. Poesia é a consciência também, uma não consciência, porque é uma brincadeira. É um jogo, ela é lúdica. O poeta é alguém que está sempre trabalhando com a consciência, com o inconsciente, com o fato de guardar dentro de si uma criança, aquela criança que brinca com os castelos de areia, aquela criança que brinca com as bolinhas de sabão. Então, o poeta tem esse tipo de consciência, que é uma não consciência para as demais pessoas. Coisas que dizem da sua poesia. Ela é muito feminina, muito delicada, melancólica, sebastianista. Concorda? Alguns pontos, sim. Sebastianista? Sebastianista. Por quê? Ela é uma poesia que tem uma forte dose de diálogo com a cultura portuguesa. Eu sou neta de portugueses, vivi sempre numa família muito portuguesa, tenho a alma portuguesa. A alma portuguesa é uma alma melancólica. Então, no seu caso, Jean Cocteau erra quando diz que o poeta lembra-se do futuro. O poeta lembra-se do futuro. Há um diálogo, sim, com o passado, com a tradição, porque o ambiente da tradição é a poesia. A imaginação e a tradição, elas só existem onde existe a poesia, onde as coisas não estão ainda contaminadas por esse mundo materialista, mas ela projeta para o futuro. Não é que eu seja alegre. Na intimidade, às vezes, eu fico muito angustiado, eu choro e tudo. Ouço certas músicas. Você chora muito? Eu choro ouvindo música, né? Aquelas músicas dos anos 70, às vezes me trazem imagens, né? Aquela coisa de você ter um retrospecto, um flashback. Mas não é ruim esse romantismo para você? Olha, faz parte da contradição, né? Eu não posso ser duro, não posso ser podre o tempo todo, né? Eu tenho que ter um momento de relax. E é nesse momento que eu fico meio mole, aí eu... Mas está dividido cientificamente isso já? Tá, porque depois que eu fiquei cego, até a minha insônia eu consigo administrar. Porque é uma insônia que ela é produtiva. Traduza. É o seguinte, eu tenho pesadelo toda noite, com a própria cegueira. Eu sonho o que eu enxergo, colorido ainda por cima. E aí acordo para o pesado, para o verdadeiro pesadelo, que é descobrir que eu estou cego na realidade. Quer dizer, o sonho é que devia ser a realidade. Então, essa angústia, eu, durante a insônia, eu consigo traduzir em forma de poemas. Eu crio todos os poemas na memória e no dia seguinte é que eu vou passar limpo e tudo. Então, é uma insônia muito produtiva e só de forma assim meio esotérica, transcendental, é que se consegue absorver isso. Acho que foi Borges que me passou um pouco desse... E você tem esse pesadelo repetitivo? Ele é muito recorrente. São situações muito parecidas. Eu estou sempre nos mesmos ambientes, ambientes de trabalho ou de estudo. É uma coisa, é até psicanalítica. Quer que eu faça uma poesia para homenagear esta igreja? Quer fazer o quê? Uma poesia para homenagear esta igreja? Se não for uma poesia... Não, é bonita. O nosso divino mestre! Quer que eu fale rápido ou mais devagar? Mais devagar ou mais rápido? O nosso divino mestre! O nosso salvador! Senhor Jesus Cristo! Olhai pelos teus filhos pequeninos e pecadores que vivem à procura da felicidade e que pedem a tua proteção. Olhai por todos nós, Senhor, que nos dê o perdão. Esta é uma casa de Deus! Esta é uma casa de oração! Por que o surrealismo não pegou no Brasil, hein? Porque o Brasil é uma sociedade, é um contexto cultural bastante católico, de um lado. Mesmo para Mário de Andrade, não podia, né? Quer dizer, e aí entra o componente, digamos assim, mais católico e conservador do Mário, que evidentemente foi uma grande figura. Muito cientificista e durante uma época com uma tônica, assim, de um marxismo numa linha um pouco mais soviética, digamos, mais determinista. Estalinista, não é? Estalinista chegaria? Com traços de estalinismo. Tanto é que o Piva e eu, por exemplo, começamos a ser mais lidos quando começou a ter Trotskista. Aí podia, entende? Porque Trotskista é o seguinte, tem aquela coisa do Trotsk, da liberdade, da liberdade de criação, que ele já anuncia no Literatura e Revolução. O mataram no México. Pois é, agora, então, Trotskista achava bom o surrealismo, tanto o pessoal do Versus, da Convergência Socialista, quanto da Livraria Cairós, do Libelu. Então, de repente, começamos a ser convidados e a aparecer e a ter leitores e tudo isso. Agora, isso foi em 1977, não é? Mário, você foi o criador da poesia Praxis do Brasil. A poesia Praxis veio numa disputa muito bonita contra os concretos. Exatamente, diga assim, o que é a poesia Praxis, que a maioria das pessoas não sabe o que quer dizer. Ela significa fazer e refazer constantemente as coisas em busca de significados possíveis que essas coisas possam ter. Portanto, é uma coisa mais ou menos simples. Por exemplo, a música do Chico Buarque de Holanda, Construção. Você pensa assim, bom, é uma música sobre o operário da construção civil. É uma música sobre a construção civil. Então, o Chico escreve a letra, tem lá dez, quinze versos. Cada verso termina com uma palavra de três sílabas. Por exemplo, príncipe, bêbado, sábado, flácido, música e assim por diante. Ele canta a letra que ele escreveu e diz lá, e tropeçou no céu como se fosse bêbado. Depois, ele faz uma parada, volta a cantar, aí ele troca a palavra bêbado por sábado, e tropeçou no céu como se fosse sábado. Aí, canta de novo, faz outra pausa, volta a cantar e troca a palavra sábado por flácido, e tropeçou no céu como se fosse flácido. Isso é praxis? Isso é praxis. Ele está fazendo e refazendo a mesma coisa que, a cada vez que ele refaz, abre um significado novo. De repente, o título Construção passa a significar que você também pode construir a sua letra preferida a partir da letra matriz principal que o Chico fez pra você. Ecléia Bose diz que sua poesia revela admiração secreta por todos os desterrados. Você se sente uma desterrada? Eu me sinto. Comenta isso. Eu sou alguém que não é exatamente deste mundo. Este mundo me fere, me machuca. Eu gosto de poder olhar um canteiro de margaridas, olhar as estrelas, alguma coisa que me desenlouqueça. Porque, muitas vezes, este não é o mundo que eu aceito, nem que me aceita. Você se acha louca? Eu estou entre a loucura e a lucidez. Entre a lucidez e a demência e o delírio. Mas é a poesia que me salva. Se não, você estaria em camisa de força. Com certeza. Gostando. Porque os poetas, a biografia dos poetas já deixa isso bastante claro. Uma Silvia Plath com a cabeça dentro do forno. Um Mayakovsky se suicidando. Ser poeta é viver no fio de uma navalha. Um fio cortante. E a salvação é a sublimação espiritual através da poesia. O caminho do bem, o caminho do belo. Mas ser homem é um fio cortante também. Também. A poesia pode salvá-lo. A poesia é uma necessidade do ser humano. Tão rara, não? Eu acho que eu consigo manipular bem a palavra. Lapidá-la. Porque o verdadeiro poeta consegue trabalhar a palavra como se fosse uma pedra. Ir lapidando, lapidando, lapidando. Eu acho que eu consigo fazer isso mentalmente. A palavra é fascista? Ela é uma camisa de força. Então, acho que, de certa forma, ela é fascista. Mas a gente está sempre resistindo. Existe um provérbio que diz que o proibido aguça o dente. Então, quanto maior o desafio, quanto maior a camisa de força, mais a gente se debate para se relivre dela. Provocações. O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer?